Ação! Aê, Tim! Tá franqueira na frente, mete o pé, velho! Ué, você gosta do dia da pele, mano? Que eu brilho! Tá franqueira sensível! Ué, Marema! Eu sou roqueira! Não foi bom, velho! Eee, mete o pé, rapá! Eu sou mesmo cachaça e criolismo! Pessoa da coitosa que é em pé, velho! É lógico que tá vendo minha mulher da mãe! Aê, Malu, mete o pé daí! Ai, que dia que ele faz no chão que era o rei e foi burro! Ai, tira essa beigarinha na bolsa, velho! Pessoa da coitosa! É, Malu, coloca pro meu! É, Malu, coloca pro meu! É, deixa eu estar muito bem! Você tem que fazer uma coisa pra mim! Mas, por favor, só de moito! É, Malu! Não, mas você não quer! Ah, eu sou de merda, né? Ah, bom, não! Mas, não, você é tchuchona, não! E essa toque está me esgada aí, tá com uma conversão? É, não, peguei lá no... Mas, não, tá muito claro! Tá com uma conversão, né? É... Aê, Fletch! Eu te perco, ele tá maluco, hein? Ah, Bé! Você também tá com um casinho, ó! É, você é maluco, ó, pá! Pode falar, o meu bem pra fazer isso! Aí, esse rolinho de japonês, ele diz... Ah, não, não, hein? Ah, essa calcinha se torna de cara também não te erro, não, hein? Ah, não! Aí, eu posso arrancar no meu acúmulo e puxar, né? Ah, olha só como tá com o acúmulo! Olha só como tá com o acúmulo! Não precisa de tamanho, né? Tô fininha com o meu irmão! Agora, olha só, ó! Coete! Tá me ajudando, hein? Aê, maluco, vai! Não, meu irmão! Aê, Tia, você tá fazendo a frente, hein? Tá com o olho puxado, hein? Tá com o olho puxado, hein? Ah, Bé! A trouxinha acabou, vem de onde? Pelo nome não é Johnny, você não viu, não? Aê! Aê, você comprou as bonézinhas hoje no Heine ali? Aqui no Heine, rapá! Feirinha hippie! E esse cordão seu é da Feirinha hippie de lá, né? Não, porque eu não vi a te entendiam, né? Mas, né, então, falou assim!